E a liberdade será a canção do meu coração E a liberdade será a canção do meu coração Mais uma vez, diga! E a liberdade será a canção do meu coração Mais uma vez! E a liberdade será a canção do meu coração Eu sou livre Livre Pra te adorar Eu sou livre Livre Pra te adorar Nós somos livres, por isso te adoramos Eu sou livre 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 Pra te adorar Eu sou livre Eu sou livre Livre Pra te adorar Levante suas mãos Eu sou livre E a liberdade E a liberdade será a canção do meu coração E a liberdade será a canção do meu coração Declare mais uma vez Declare mais uma vez, diga! Eu sou livre E a liberdade será a canção do meu coração Eu sou livre Eu sou livre 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 Pra te adorar Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Meu passado não importa mais Eu só lhe dei Eu vou de suas mãos bem alto e diga sim E o véu do templo se rasga E agora eu posso entrar Nas alturas onde tu estás E o véu do templo se rasgou Agora eu posso entrar No santo lugar Nas alturas onde tu estás Levante suas mãos, diga Levante suas mãos Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar seu rosto sobre mim Ninguém me toca como você Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar seu rosto sobre mim Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar seu rosto sobre mim Cantando santo, 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 meu Senhor Cantando santo, 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 meu Senhor Levante suas mãos Levante suas mãos Obrigado.